Falando em segurança, uma ação conjunta entre a área e o segundo DP de Barueri resulta em prisão de ladrões de Rolex que atuavam em Alphaville. No dia 20 de abril, dois bandidos foram presos após a identificação das placas das motos através do Centro de Controle de Operações da área. Parabéns às autoridades.